Música Pedir comida ou algum produto por aplicativo já faz parte do dia a dia da população. Mas para as encomendas chegarem no conforto das nossas residências, dependemos do trabalho dos entregadores. Acontece que há uma discussão sobre a necessidade e permissão das entregas serem feitas na porta de apartamentos que ficam dentro de condomínios. O deputado estadual Andrezinho Siciliano apresentou um projeto de lei para obrigar os aplicativos a deixarem claro aos usuários que os entregadores não são obrigados a subirem até os apartamentos e caso o consumidor queira a entrega na porta de casa, deverá pagar uma gorjeta ao entregador. É sobre isso que vamos conversar no Alerj Entrevista de hoje. Eu estou aqui com o autor da proposta, o deputado Andrezinho Siciliano. Deputado, muito obrigada pela sua presença. Seja muito bem-vindo ao programa de hoje. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de a gente debater. Acho que é uma pauta que está super latente na sociedade. Muita gente ainda não entende como lidar ou quais são os direitos, seja da parte do entregador, da parte do consumidor. Então, acho que é um espaço legal para a gente deixar mais claro essa questão e debater mais. Vamos debater sobre isso, porque é como você falou, é uma dúvida realmente da população, pode subir, não pode subir. Mas o que de fato incentivou você a produzir, a elaborar esse projeto de lei? Então, na prática mesmo, eu sou um consumidor também de iFood, de aplicativo. Então, eu lido com isso toda a gente vendo nas redes sociais, muita gente, muitos entregadores lutando pelos direitos, inclusive passando algumas situações complicadas, de risco até a própria saúde, a integridade. A gente pensou, é urgente que a gente fale sobre isso, apresente um projeto. E aí a gente começou a acompanhar mais os entregadores, acompanhar as pessoas que representam a classe, tem pessoas que fazem vídeos para o YouTube e tal. A gente começou a se inteirar mais e até conversar com os próprios entregadores que vinham até lá na nossa casa entregar a comida e a gente ouviu deles mesmo quais eram os anseios, o que era mais urgente para a gente se inscrever no projeto. E dessa conversa que vocês tiveram, quais são as principais reclamações? Porque, como você falou, você é usuário, eu também sou, enfim, faz parte da população. E a gente, na porta de condomínios, a gente observa muito aquela fila de motoqueiros para fazerem entregas. A gente escuta falar muito ali que na demora das entregas por parte desses entregadores, essa é uma demanda também da parte deles para dar celeridade ali na entrega e também pela questão da segurança? Sim, claro. Primeiro, durante a pandemia isso ficou muito mais latente, porque todo mundo precisava pedir e aí os aplicativos não tinham a estrutura toda que oferecia eficiência e rapidez na compra do produto. Então, isso começou a ficar mais latente. Aí a gente foi acompanhando, a gente viu que tinha gente que saía de casa armada porque o entregador demorou com o produto ou quando o próprio iFood estipulou que o entregador não era obrigado a subir, mas não deixou claro isso para os consumidores. Virou uma briga, né? Entregador versus consumidor. E também, assim, era uma profissão que não tinha regulamentação. Então, virou até um debate em Brasília da regulamentação. E aí, com a regulamentação, vem a luta pelos direitos. E, assim, uma das grandes reclamações é a impossibilidade deles fazerem mais entregas por conta do tempo de ter que subir e a vulnerabilidade que eles ficam também. Às vezes, muitos entregam de moto ou de bicicleta. E essas entregas geralmente acontecem de noite. Então, às vezes, o cara tem que deixar uma bicicleta, uma moto na porta de um condomínio que, às vezes, é um lugar que pode ter visto alguma situação de até de levar a moto do entregador e tal. E também, agora, a gente foi tomar conhecimento até um pouco depois, assim, mas que as mulheres entregadoras estavam sofrendo assédio na porta dos apartamentos e tal. Então, assim, a gente pensou um modelo que fosse bom, tanto para o consumidor, que resguardasse a integridade física do consumidor, mas também assegurasse os direitos e a integridade do entregador. E foi aí que a gente conseguiu equacionar o projeto, né? E tem lá os nossos artigos. Pois é, vamos destrinchar esse projeto, né? Porque você fala da necessidade dos aplicativos deixarem bem claro isso nas plataformas, né? Dessa não obrigatoriedade de subir até os apartamentos, ou no caso de condomínios de casas, ir até a porta dessas casas. Mas há uma possibilidade também, caso o usuário, né? O consumidor queira, de fato, que esse entregador vá. O que diz nesse seu projeto em relação às gorjetas, deputado? Então, no caso do consumidor disser que ele quer que vá, e também do entregador disser se ele está apto a ir ou não. Assim, existe uma grande diferença entre os condomínios verticais e horizontais. Então, por exemplo, nos condomínios verticais, ele não tem nenhuma medida de proteção para cuidar da moto. Mas nos condomínios de casa ele tem. Então, é só o cara abrir uma cancelinha, né? Uma porteirinha, ele entra lá e faz a entrega. E aí, o que a gente sugeriu? Que caso o consumidor e caso o entregador tivesse apto, que ele sugerisse uma gorjeta para que ele pudesse subir. Assim, isso otimiza também o trabalho dele. Porque em vez dele fazer mais entregas, às vezes ele faz as mesmas entregas, mas ganha o dinheiro que ele ganharia fazendo mais com essa opção da gorjeta. Então, assim, é uma coisa que a gente pensou para dar mais dignidade, mais acesso à renda, né? A toda essa classe que sustentou a gente durante a pandemia, né? E que estava aí sem nenhuma regulamentação, sem nenhum amparo. Sim. Ou seja, é uma opção ali de acordo, né? Tanto porque o consumidor vai propor uma gorjeta, mas isso também só vai acontecer, essa entrega só vai ser feita se o entregador aceitar esse valor, né? É isso? Isso, isso. E aceitar subir, né? Porque às vezes não é o valor. Mas adianta oferecer uma gorjeta alta se ele não tiver seguro para deixar a moto embaixo do prédio. Então, assim, eles vão de acordo com as circunstâncias e sempre pensando na prioridade que é a integridade física, tanto física e patrimonial do entregador e a integridade também do consumidor. Sim. Agora, um outro artigo que também está nessa sua proposta de lei em relação a pessoas com mobilidade reduzida, que nesse caso, obviamente, não podem ir até os entregadores. Essas pessoas estão protegidas nesse seu projeto, né, deputado? Sim. Tanto para os entregadores quanto os consumidores, eles estão assegurados no artigo que a gente colocou no projeto, pensando sempre no bem-estar e na segurança. Então, naturalmente, as pessoas com mobilidade reduzida, o aplicativo, ele é obrigado a amparar essas pessoas e aí vai dizer como eles vão fazer isso, né? Se eles vão dizer que a pessoa, que o entregador tem mobilidade, o consumidor tem mobilidade reduzida, e aí eles vão se... Mas, assim, deixa claro no texto da nossa lei que isso precisa levar em consideração. Deputado, a gente vai falar, então, mais sobre esse assunto no próximo bloco, que a gente vai precisar fazer um intervalo bem rapidinho. Você que está acompanhando a gente, não sai daí, não. A gente volta já, já.